Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações, hoje é 19 de junho de 2019, e olha, encerrou, acabou a prova de fogo de Sérgio Moro. Bom, tristeza para os petistas, prestígio para o grande ministro da justiça, se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, ajuda a gente, não esquece de apertar o sininho das notificações. Termina a audiência com Moro no Senado. Terminou às 17h50, a audiência do ministro da justiça Sérgio Moro na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, iniciada pouco depois das 9h desta quarta-feira, 19h. Nas considerações finais, Moro lamentou novamente ter de responder sobre supostas mensagens que seriam produto de um crime, mas ressaltou que não se importa em dar esclarecimento ao Senado. A presidente da CCJ, Simone Tevitt, reconheceu que o ministro não pediu para limitar as perguntas dos senadores, mesmo quando ela ofereceu a opção por causa do tempo da audiência, e encerrou a sessão informando ao ministro que, a semana que vem, o Senado deve votar um dos projetos do pacote anticrime elaborado por Moro, o que criminaliza o Caixa 2. Está aqui, gente. Sérgio Moro passou intacto por essa... Deixa eu ver se eu acho um negócio aqui rapidinho. Espera aí, gente. Vamos ver se eu consigo fazer um negócio aqui. Deixa eu ver se dá certo aqui o negócio. Não, infelizmente não dá. É, não dá não. Eu ia fazer um negócio aqui, tentar pegar uma outra aqui, mas sumiu. Infelizmente. É, não tem não, não está aqui não, gente. Eu queria pegar uma outra que tinha aqui. Deixa eu ver. Aqui, espera aí. Ó, essa daqui. Eu vou deixar os dois links da matéria para vocês aqui, que vale a pena, ó. Acabou. Quase nove horas. Oposição já havia batido em retirada na CCJ do Senado. Eles não aguentaram a pressão. Saiu fora. Vazaram antes. Deixa eu pular aqui a propaganda. Cadê? Rapidinho aqui, gente. Aqui. Moro passou no seu teste de fogo e respondeu a todas as perguntas se esquivando de algumas agressões. E ainda desafiou os hackers que queriam ajudar Lula e acabaram com a Lava Jato. O homem é peitudo, hein? Além de dizer que entrega o cargo se alguma irregularidade aparecer. Sabe jogar xadrez e se antecipou a eventual convocação. Quase perto do fim, ainda deu uma na mosca ao responder ao senador Teomário Mota sobre o site de Glen Green War. Olha só essa aqui. Essa daqui foi bem... Fiquei com a impressão de que eles queriam uma busca e apreensão para pousar como mártires da imprensa frente ao malvado governo do presidente Jair Bolsonaro e do ministro Sérgio Moro. Foi sereno e ao mesmo tempo tranquilo. Deixa eu ver... Aqui acaba... Pronto, é só esse daqui, gente, né? Eu trouxe um aqui, eu trouxe um da Cidade Online, que é esse que eu li agora, e trouxe o outro da Cruz. Eu vou deixar o link dos dois aí, que eu achei um que complementou o outro aqui, né? Sérgio Moro hoje passou por uma literal prova de fogo. E como a gente viu no começo da matéria, a galerinha pegou o beco antes que terminasse. Gente, pra vocês verem como é que são as coisas, né? Com essa do ministro Moro, acho que todas... A do Guedes foi ótima, a do... A entrada lá da educação foi ótima também. Cara, os dois foram... Agora, essa do Moro aqui, os caras ficaram acoados. Teve alguém aí que comentou, deixou nos comentários aí, naquele vídeo que eu trouxe do Renan Calheiros lá, né? Falando com, né, que ele... ultrapassou o tempo, escorregou na batatinha e ainda tomou uma aula do Moro. Alguém colocou assim, dizendo que o Renan tava com medo de receber voz de prisão do Moro. Em plena audiência. É muito boa, gente. Eu gostei, eu rio um bocado quando eu li isso aqui. Não lembro quem foi que comentou, mas alguém comentou. Mas é o seguinte, gente. Preste atenção como o Moro é o cara... É o cara. Antes que alguém... A esquerda já estava doida pra... Trazer ele a marra. Moro já antecipou e falou, não, pra ele. Eu não vou dar esse gostinho pra eles, não. Veio na moral, na dele. Não deve nada, não temo. Não devo, não temo. Veio, fez o papel dele. A esquerda caiu de pau. Eu coloquei alguns vídeos, a gente comentou. Eu vou procurar ver se tem mais alguma coisa ainda. Depois eu vou ver se eu coloco na íntegra também. Não sei se vai estar disponível, né? Mas se tiver, eu vou tentar colocar na íntegra pra vocês o... Toda essa sessão, né? Pra quem tiver paciência de assistir as oito horas, eu assisti uma boa parte e quero assistir toda. Eu ainda vou assistir tudo, claro. Porque a gente tem que estar bem informado. Eu coloco aí. Então você vê, os caras vieram, passaram oito horas comendo o juízo lá do Moro e tal. No fim das contas, não saiu como eles queriam. Mas uma vez a casa caiu pra eles porque eles demonstraram mais uma vez qual é o estilo deles de fazer pergunta. O papel de acusadores que eles tanto gostam de pousar. Porque assim, eles criticam, reclamam, mas acabam praticando tudo aquilo que eles criminalizam. E fizeram isso com o Moro. E parabéns ao ministro Sérgio Moro. Saiu de lá muito fortalecido, com muito mais moral do que chegou lá. E a esquerda saiu mais manchada, mais podre, mais ridícula. Porque, gente, até envolver a família do Moro, tentaram envolver na história. Mas Sérgio Moro deu a volta por cima em vários momentos. E foi maravilhoso. Parabéns ao ministro Sérgio Moro por esse ato de competência. Foi lá, como diz o povo aqui do Nordeste, lavou a grega e acabou... Acabou. Quer dizer, lavou a grega. A gente aprendiz aqui, eu dou risada. Ó, o nosso Nordeste é muito rico no linguagem. É muito bacana, né? Lavou a grega lá, lavou a burra. E deixou o pessoal dos petistas lá, tudo com a cara no chão. Só, enfim... Tá lá. Canal Brasil Notícias, Dali Sérgio Moro. Agora, eu espero que a próxima vez que ele for lá, seja pra ser sabatinado pra a cadeira do STF. E aí, vocês acham o quê? Ministro Moro no STF? Coloca aí, hashtag Moro no STF. Canal Brasil Notícias.